Ó prefeito Oziel, tá vendo aqui a rua do 80 aqui no Jardim das Acácias, olha a situação dessa rua Eles todo ano passam a máquina aqui pra ficar cada vez pior, em vez de melhorar, fica cada vez pior Traz um barco aí Oziel, pra nós aí, viu? Traz aí um barco, nós não queremos cesta básica não Nós queremos um barco pra poder passar aqui, ó Aqui, ontem, o pessoal tava entrando aqui, quem chegasse de moto ou bicicleta não entrava no condomínio, ó A água tá na porta, ó a situação, a situação da rua aqui, ó Aqui é a rua Oitzeiro, viu gente? E próximo aqui, ó, a praça fica logo ali, ó A praça fica logo ali E aqui tá, essa é a situação do bairro do Jardim das Acácias, só uma rua, viu? Rua do Oitzeiro Olha só, estamos precisando de um barco Traz o barco Oziel, pra gente aí, ó Traz o barco Oziel, nós tá querendo é barco, viu? Ó, olha a situação Da rua A rua tá nessa situação, entendeu? Daqui a pouco começa a chover, fica mais pior ainda, ó Olha só Ó, ontem aqui, a água tava quase entrando dentro do condomínio Ó, começou a chover Eita, traz o barco Oziel, a chuva começou Traz o barco aí Traz o barco aí Eita, traz o barco aí Eita, traz o barco aí Eita, traz o barco aí